Tá farmando aí, o level 2 é nóis. Voapo! Voapo! Toma um voapo aí, Jim. Toma um voapo aí, já tomou um voapo. Voapo! 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 Aí é gobe! Errou! E eu não fico sem mana, velho. Eu sou desgraçento assim. Voapo, caralho! Daninho desagradável, hein? Happy love is mine, pode ir atirando, tá bom demais. Voapo, voapo, voapo! Voa, 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 pa, 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 pa. O Zillian tá top, ele desistiu do bot, o Zillian. Igual eu desistiu da Vayne lá. Voapo! 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 Voa! Voa! Nossa, eu nem dei o incendiar, porque eu acreditei muito no voapo, na moral. Ó, acreditei muito no voapo. Os caras tão bem confiantes, hein? O Kha'Zix deve tá aí, brincadeirinha. Voapo! Olha esse gr전 do voapo, meu amigo! Tomou um Voapo, meu amigo, oitenta precento life! Tomou um voapo, meu amigo, oitenta percento life! Prepararna pra voar! Voapo! Voapo, voapo! morreu peguei voapo, peguei voapo peguei voapo peguei voapo eu quase matei o Dinho aqui embaixo acabou, dragão, é dragão nosso leva seu torreio voapo, voapo, voapo subindo não teve dive, teve voar fogo jogando de Temer Michel Godip, rapaz eu podia ter coletado o fragmento de alma dele opa, opa, tem visão, cê viu, né opa, opa, aí é brinde aí é brinde, aí é brinde aí caiu na minha frente e é brinde tomou um voar claramente ali o que é isso, bicho? na moral soladinho BR olha só o Kha'Zix no 1x1 tomando xablau para o Temer soleide circo de gireide circo de gireide circo de gireide circo de gireide ai ogro você foi muito grosseiro agarra Toscano agarra ataduras nossa devia ter puxado devia ter puxado avançar puxei cablau vem a Kha'Zix vem a Kha'Zix explodindo explodindo alguém puxou eu tenho que ficar clicando velho porque nunca se sabe quando o cara vai utilizar alguma coisa que puxa tem que ficar clicando igual um desesperado na moral opressor picadinho tem um head ali dei no Kha'Zix o que é isso Kha'Zix é mafia o pigmune é minha pocheta chateado o pigmune é minha pocheta quer fazer o head aham pode puxar a jungle atenção para o potencial voapo hein atenção ai não Kha'Zix ai não ai não Kha'Zix ai você facilita o nosso trabalho da presidência da república vampirão temer o inimigo o equipe destruiu o inimigo pelo mid mesmo tá pelo mid venha 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 mais cadê venha mais tá é pouco tá é pouco tá é pouco deixa eu buscar aqui ó busquei eee voapo voapo busquei acredite acredite uma buscada na ponte não tem preço fala toscano caraglio vou te falar vou te falar quando tem quando tem follow up papai temer machuca e aí e aí e aí e aí e aí e aí